Pois é, galera, Cancun é tão lindo, né? Preciso contar uma coisa pra vocês. Essa será a minha vista de mais alguns dias, talvez até mais alguns meses. Nesse vídeo eu preciso contar algo pra vocês. Fala, galera! Aqui é a Bia e eu estou de volta pra mais um vídeo pro canal. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Pois é, gente, vocês já sabem, estamos aqui em Cancun. Essa viagem foi uma viagem que a gente decidiu de última hora, né? Olha ele! Eu e ele decidimos essa viagem de última hora. Não, a gente não está aqui fazendo nada. A gente está aqui pra eu contar pra eles o que a gente decidiu. A gente decidiu uma coisa, né? Ficar aqui. Pois é, e eu preciso contar pra eles. Não, mas eu preciso contar outra coisa. Não, bebê, não é você falar. Não, ele é censura. Não, bota a pinta. Bom, e eu preciso contar pra eles isso que a gente decidiu, né? Que, na verdade, você acabou de falar, mas eu pedi pro editor cortar essa... Colocar um pi nessa parte, né? Porque se não, você conta tudo. E a gente tem que fazer aquele mistério, né? Você não me avisa, uai. Ele desapareceu do nada. Mas então, baby, olha, estou contando pra eles que é assim... Na verdade, não estou contando nada, porque eu estava começando o vídeo e você chegou. Mas eu quero contar que eu estou muito feliz, né? Foi uma viagem que a gente decidiu de última hora. No final, encontrou várias pessoas, vários amigos aqui. Sim, inesperável total. Ninguém esperava. Ninguém esperava. Foi muito gostoso. A gente saiu bastante. Enfim, eu e o João conversamos e a gente decidiu ficar mais por aqui. Tem um porém, bem grande, inclusive. Nós não sabemos quando vamos voltar. Exatamente. Quanto tempo... Isso aqui é uma incógnita. Uma incógnita. Porque, assim, a gente gostou muito daqui, né? Gostou. E a gente se deu muito bem aqui. Sim. Então, a gente não sabe se a gente vai voltar. Não sabe se... Não sabe, na verdade, quando a gente vai voltar. Se vai durar uma semana, um mês, dois meses, três meses, um ano. A gente não sabe. Não sabe o que vai fazer. E eu preciso contar isso para os meus pais. Você já pensou como você vai contar isso para os meus pais, querido? Não, é porque eu... Ah, porque você vai ter que me ajudar. Como que eu vou contar para os meus pais isso? Que eu não sei a data de volta. Eu não tenho a data de volta. Olha, acho que tem que ser sincera, velho. Falar, a gente vai ficar mais aqui. Mas eu quero que você esteja comigo para falar para eles. Não, eu estou longe, não. Você vai. Está doido. Você vai. Até porque dia 8 de agosto é aniversário da minha mãe, dia 10 é o meu aniversário. Eu nunca passei o meu aniversário longe dos meus pais. Quem me segue aqui, quem me segue no Instagram, quem me conhece, sabe que eu sou muito ligada à minha família. E que assim, a gente faz tudo junto, sempre está junto. E assim, o João conhece. Ele sabe que eles vão sentir minha falta no meu aniversário, no aniversário da minha mãe. A minha mãe vai chorar. Certeza que ela vai chorar. Juro, ela vai ficar muito chateada. E eu já estou chateada por isso. Porque ao mesmo tempo, gente, quando a gente fica mais velho, a gente quer viver a nossa vida. A gente quer voar, né? Porém, cara, a gente fica com aquele aperto do coração. Porque é a nossa família, o bem mais precioso que a gente tem. Mas eu preciso ligar para eles e eu vou precisar contar tudo. Porque essa foi uma decisão minha, uma decisão do João. E eu estou muito feliz por essa decisão, mas com uma angústia. Galera, estamos aqui agora para ligar para os meus pais. Por que você vai me obrigar a fazer isso, velho? Porque a gente decidiu juntos ficar aqui. Então a gente tem que... É a tua mãe, é teu pai. A mãe, é teu pai e é seu sogro. Pois é. É teu sogro, bebê. Você vai ter que... Você vai ter que conversar com eles. Tá, mas você vai me culpar ou você vai falar que o quê? Não, eu não vou culpar nada. Eu vou falar que a gente decidiu ficar e que a gente não sabe quando a gente vai embora. Eu vou culpar assim. E esse ar que não está pegando, velho? Gente, esse ar não está pegando, eu estou com medo. Eu estou morrendo de calor. Gente do céu! Eu vou atender, velho. Eu estou tensa. Olá, mamãe. E aí? Tudo bem? Oi. Estamos aqui para te dar um oi. Cadê o papis? Está tudo certo? Tudo certo. Cadê o papito? Ele está ali no quarto. Ele não pode aparecer, não? Não. Não quer aparecer. Está dormindo. Está dormindo. Não, mas nem precisa incomodar ele, não. Não, é porque eu queria ver ele, ué. Não queria. Eu quero ver ele. Eu quero ver ele. Ô, mãe, eu preciso ver o meu papai. Estou com saudade. E eu tenho uma notícia. Aqui está o frio. A notícia é que a gente está feliz. Eu tenho uma notícia. Ai, meu Deus. Você está vendo o que é? A Bia está grávida. Ele falou que eu estou grávida. Você acredita? Não, mãe. Mas é sério. Cadê meu pai? Eu preciso falar com ele. Oi. O que eu estivesse grávida? Pior que... Era de desespero. Não pode chorar, né? Ô, mãe. Cadê ele? Eu preciso falar com ele. Preciso de vocês dois aqui. E o meu filho? Cadê meu filho? Cadê o Eike? O Eike está... O Eike está em lixo. Só um pouquinho. Pera aí. Pera aí. Ele está lá embaixo, o Eike. Ah, ele está lá embaixo? Eu queria ver meu nenenzinho. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Estou com saudade de vocês, gente. Queria falar isso, que eu estou com saudade de vocês. Queria que vocês aparecessem. E quero dar uma notícia. Não precisa falar agora, velho. Você vai falar agora. Eu não vou dar notícia, tá doida? Gente, a gente tem uma notícia. Densa. Ai, ai. João, fala você a notícia. Tá, eu vou falar. A gente não sabe quando a gente volta mais. O quê? Está travando. Está travando desde que traga. Desliga. Tu, tu, shh. Está chamando. Calando. Pum. Parou. Ô, mãe. A gente não sabe se vai voltar mais para o Brasil. Oi? A gente não sabe se vai mais voltar para o Brasil. Ah, tá. Simples assim, os pôs. Sim. Vamos viver no México. Vamos. Mas é sério, mãe. Tá, e horário que é quando que vocês voltam? É verdade, a gente. Semana que vem. Dá uma data, dá uma data pelo menos. Mas não tem data. Mãe, eu preciso falar para vocês. Mas não tem data. A gente cancelou as passagens. E a gente não tem data de ir mais para casa. Como assim, Bia? Tudo bem. Não. Então. Quem sabe? É que aconteceu uma coisa. Vocês sabem que a gente encontrou várias pessoas aqui, né? Vários amigos aqui. E aconteceu que a gente decidiu um negócio. Que ainda não posso comentar nesse vídeo. Mas que vai sair no vídeo de amanhã. E a gente decidiu ficar por aqui. Mas a gente não tem data de volta. Não é cara do João. Não tem. Pior que é verdade. Pior que é verdade. É verdade. A gente... O nosso voo era hoje, mãe. Você sabe que o nosso voo era hoje? Hã? E as lives? Ah, pergunta para ele que eu também não... Não vou fazer live esse mês. Para a gente ficar em taxinha. Mas a gente não sabe quando a gente volta. Se é daqui um mês, daqui três meses. A gente não sabe. Talvez a gente fique bastante tempo. Vamos lá. Tem roupa, gente. Eu não sei. Eu não trouxe roupa. Eu não trouxe nada. Eu trouxe uma mala com algumas roupas. Falando nisso, a gente tem que levar roupa para lavar. A gente está sem roupa já. Sim, a gente está sem roupa. Eu vou ter que comprar roupa. Enfim. Mas é isso. Eu só queria falar para você. E eu estou triste. Porque eu não vou poder passar o seu aniversário perto de você. Ah, é. Não, meu, seu e de dos pais, né? Verdade. Ai, mãe, eu estou muito triste. Era até chegar amanhã aqui, na manhã, né? Que vocês iam sair, né? Amanhã, gente. Não, a gente ia sair hoje e ia chegar amanhã. Ah, tá. É, tu... Ai, eu estou muito triste. Mas só que é uma coisa que vai ser muito boa para a gente. E a gente decidiu isso. Então tá, né? Mas eu queria muito. Eu vou ficar triste, assim, de não passar o aniversário com você aqui. Eu também. Eu acho que eu vou chorar. Ah, que fechada. Mas tá tudo certo. A gente faz um FaceTime. Ai, mãe. De verdade, eu queria que você viesse. Mas tá bom, então. Era só para dar essa notícia, que realmente é isso mesmo. E não é brincadeira, não. É verdade. A cara dela, velho. Tá me dando a perda no coração, mano. Mas tem que ser bem na semana do meu aniversário do céu ainda, é isso? Foi quando a gente veio para cá, né? A carinha do João. De preocupado. Eu acho que eu vou passar com você. O quê? Eu falei, o João vai para Londrina. Eu achei que ele não ia vir para Londrina, né, no aniversário. É, aí ele fez eu passar só com ele. Ele me sequestrou. Ignorante. Na verdade, na verdade, isso tudo é o João me sequestrando. Daí eu tô tendo que fazer essa gravação, esse vídeo. Fingindo que tá tudo bem. Fingindo que tá tudo bem. Mas na verdade, ele tá com uma arma aqui nas minhas costas. Mostra a arma. Não, mas você pode ficar tranquila. Eu vou cuidar dela, tá bom? Eu vou cuidar dela, tá tudo certo. E é isso, mano. Tenho certeza que a arma deve sair. Aqui a arma. Mas então tá, mãe. Depois eu te ligo para a gente conversar mais, tá? Beijo, te amo. Amo vocês, tá? Tchau. Beijo. Tchau. Olha o seu pai aqui, ó. Tchau, pai. Não vai ficar bravo comigo não, né? Não vai passar. Não vai passar o dia dos pais aqui, nem o aniversário, nem o dela. A cara do João. A cara dele. E eu vou falar o quê? Não, e eu ainda falei, você vai participar dessa chamada de vídeo dele. Mas eu não quero, eu falei, mas você vai. Daí ele, eu não quero. Daí eu falei, mas você vai. É coisa da sua, né? É coisa dele, ele que decidiu estar aqui. Ela falou que ia voltar a culpa em mim, mas foi uma decisão juntos. Bia, me ajuda, pelo amor de Deus. Não foi não, foi você que falou. Olha, ele tá com a arma aqui. Mas então tá, mãe. Depois te ligo por a gente conversar mais, tá? Um beijo. E só para falar que eu estava gravando aqui, tá? Estava gravando vocês. Caraca, ela ficou super feliz que tá gravando. Mas então é isso, tá? Beijo. Tchau. Pois é, galera. Então é isso. Eu falei pra minha mãe. Eu tô um pouco triste agora. Tô um pouco na bad. Mas ao mesmo tempo eu tô feliz. Tô feliz com essa nova fase. Tudo vai ser uma oportunidade muito legal. Vai ser top. E vai ser top. E é isso, né? E eu tenho o João do meu lado. E a gente vai conversar juntos. E eu tenho o João do meu lado, tipo, pra me deixar, né? Tranquila, feliz. Mas então é isso, galera. Terminamos esse vídeo assim. Eu tô tensa, juro. Vai ficar tudo bem. Eu achei que esse vídeo ia ser um vídeo super uhul. Mas agora... Vai ficar tudo bem, né? Gente... Então é isso, gente. Um beijo. E até os próximos vídeos. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Deixar muito like, ativar o sininho pra vocês não perder nenhuma notificação. E claro, me inscrever no Instagram. O que você tá fazendo isso? Eu sou corna agora? Não, meu Deus. Tchau, pessoal. Me segue no Instagram. Arrobeto, desmoronê, arroba junto com o Caetano. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Não gostei. Tchau, tchau. Tchau.